Olá, tudo bem? A partir de agora está no ar, aqui na TV Universitária, o programa Canja. E hoje a gente vai ter a participação de uma das bandas da cena independente que mais tem se destacado. Eu estou falando da Diablo Angel, uma banda de caruaru que é formada por Kira Derni, Nívia Maria, Tássio Luna e Vitor Lima. A banda Diablo Angel tem uma pegada rock, rock clássica. Então vamos conferir essa apresentação e eu espero que vocês gostem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Não sinto medo Estou livre Sinto presente Estou livre E aí 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 O traçado do desenho inteligente para uma medição Descobrir, iluminar o elo perdido Num intervalo entre meu nervo vago E uma cerveza avan E ninguém impedirá o traçado do desenho inteligente para uma medição Descobrir, iluminar o elo perdido Num intervalo entre meu nervo vago E uma cerveza avan E cedo percebi Que viver pode ser bem mais que isso Fora de nós Vida que vem E vai como vem Vida que vem E vai como vem Vida que vem Vida que vem E vai como vem Vida que vem E vai como vem Vida que vem E vai como vem Vida que 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 vem No alto dos prédios O pé direito Um passo pro piso Inferior Acima do muro Acerca Elétricas, redes sociais Acima de tudo A perda Desocupações espaciais Para fora da cama O pé esquerdo Impulso pro dia anterior Acerca da rua Estreita Estéticas assistenciais A face do rumo Aceita Reformulações essenciais A face do rumo A face do rumo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau